Bom, vocês já aprenderam a pular no tutorial Vamos Pular Número 1. Agora tá na hora de aumentar a dificuldade e fazer a fase 2. Vamos pular em locais que se movem. Está aqui nesse barco de gol. Vamos pular no metro de Paris. Vamos direto do batulho de Paris. Vocês já ouviram falar naquela lei da física que fala que uma coisa que está em movimento tende a ficar em movimento. Então se o barco de repente virar para a esquerda, todo mundo vai para a direita. E coisa assim. Estou falando isso porque... Cuidado quando pular em movimento, a primeira dica é... Você pode cair de bunda no chão. Uma coisa que dificulta no barco, deixa eu mostrar. Para você pular no barco, é essa questão do vestido, né? Vento. Vento, barco no vento. Mas a gente pode tentar. O metrô de Paris. Vamos lá. Para começar, vamos dar as instruções para a nossa pequena. Comece dando pulinhos devagar para sentir a intensidade do veículo. A intensidade do veículo e do vento. É forte. Então um, dois, três, e... Mais um. Tá bom pra você? Tá ok? Tá segura? Tá confiante? Então, vai mais pra trás, senão eu vou pegar Um, dois, três e já! Gente, foi uma experiência incrível Mudou minha vida Uma experiência de quase morte Então tenta pular aí no metrô Ou em qualquer lugar com movimento E manda pro região Porque pular no barco é muito podre